Olha a feira da madrugada, como é que tá, gente? Eu passo aqui, daqui a pouquinho eu vou voltar a gravar. Tô aqui na LLG Modas. R$8,00. Daqui a pouquinho. Estão terminando de montar aqui, já vou gravar e vou colocar mais. Essa é a rua Hanneman, em frente tem o número 237. Eu estou aqui na Janete. A Janete tem... Gente, o vestido, tem o visco lycra, tem... Aliás, os modelos são incríveis, hein? Esse aqui é um conjunto, né? Quanto é o conjunto desse? R$45,00. R$45,00. Aquele ali quanto? R$45,00 também. R$45,00. Aquele lá que é o mais... O moda balada. R$3,00. Esse conjunto aqui no canelado? R$3,00 também. R$3,00, R$3,00. Esse curtinho aqui? R$35,00. R$35,00, gente. Olha que beleza. Esse aqui, animal print? R$45,00. R$45,00. O preto é igual a esse? É igual o rosa. É igual o rosa. Ah, tá. Igual esse aqui. Então tem esse rosa que eu mostrei e tem o preto ali. E aquele ali é? O vestido está R$40,00. R$40,00. E esse aqui? R$45,00 conjunto. R$45,00. Muito bom, hein, gente? Agora, se você quer ver direto na banca, você pode vir em frente ao número 237, na rua Hahnemann. Quando eu estou na feira da madrugada no Brasil de São Paulo, eu vejo uma banca lotada de gente. Aí você já sabe o que é, né? Porque é coisa boa. Mas também, olha o preço ali, ó. R$8,00, gente. R$8,00. Eu vou mostrar a variedade que tem. E eles têm tamanho grande. G1, G2, G3, que eu estou vendo aqui, hein? As basiquinhas são R$8,00. Aquela ali, ó. Com a estampa é R$10,00. E eu vou mostrar também de manguinha, hein? Essa daqui com a manguinha que eu estou falando, gente. Que eu estou segurando aqui. Ela tem até o GG. E eu vou falar das plus size também, hein, gente? A estampada é tamanho único, R$10,00. A basiquinha é M, G e GG, certo? E nós vamos falar do plus size também, hein? Que tem muitas cores, como vocês estão vendo aqui, ó. Muita gente estava comprando. Estão dando uma ajeitada na banca para a gente poder mostrar. Falei que ia mostrar o plus size. Essa aqui é a basiquinha do plus size. Que tamanho que ela tem essa aqui? Essa aí tem G1, G2, G3. G1, G2, G3. Vamos fazer a promoção nela. R$12,00. R$12,00. Essa aqui tem promoção também com a manguinha. R$10,00. M, G e GG? Isso. R$10,00. E tem todas as cores que estão aqui. Vocês estão vendo outras cores aqui. Essa daqui da estampada, gente, é estoque limitado. Está acabando, hein? Então presta bem atenção. E tem sempre novidade. As basiquinhas do plus size G1, G2, G3 também tem R$15,00, hein, gente? Olha a quantidade de cores. Vou mostrar o cartão ônibus e correios. A partir de 30 peças, fala que viu com o Fernando.